Eu posso considerar como legado, é tanta coisa assim que a gente fez, né? Eu diria o seguinte, que a forma de administrar com os instrumentos democráticos que são as chamadas públicas e os editais públicos. Eu acho que a gente, desde a primeira gestão, começou a trilhar, a final da primeira gestão, começamos a trilhar. Uma coisa que o governo... Foi uma coisa que você começou porque era quando estava começando essa política de editais. Exatamente, e não largamos. Eu lembro que o François, quando assumiu a fundação, ainda estava naquela coisa da política do pires na mão ali. É verdade. Não tinha enxergado isso ainda. Então, eu acho que esse é o maior legado que a gente deixa, porque eu acho que a categoria, o segmento, a classe cultural tem que se apropriar disso e exigir isso. Quando a gente diz, por exemplo, quando eu digo a você, nós lançamos oito editais para o Natal e o Natal, isso não é simples. Isso tem que ser considerado. São instrumentos legais, são instrumentos democráticos e que dão voz e vez a quem quer lidar dentro do regramento que é exigido da área pública. Mas é extremamente democrática. A parte discricionária é mínima. Eu acho que o maior legado é esse. E não acho também que isso seja fruto somente do primeiro governo Lula, do segundo. Não. Eu acho que o governo Lula, no primeiro e segundo momento, e Gilberto Gil, principalmente, eles se antenaram com a Agenda 21. Barcelona, que já estava propondo isso. Eu me lembro quando o Gil assumiu, ele fez uma reunião que mobilizou entre ministros e equivalentes de 70 países do mundo e fez a reunião em Salvador. Eu participei dessa reunião dentro de um hotel. Foi o que se chama hoje de imersão. Então, foi uma imersão de gestão. Tinha coisas que eu voava, eu nem conseguia entender. E a grande estrela, naquele momento, você pássimo, sabe quem foi? Não foi nenhum ministro da cultura da Inglaterra, nem da França, nem de lugar nenhum. Nem o próprio Gil. Uma figura chamada Hélio Recupero, que foi simplesmente o embaixador do Brasil por algum momento. O homem do plano real. Exatamente. Que houve aquele episódio, que aí deu na demissão dele, numa gravação, não sei o que e tal. Pois é, Recupero, por quê? Porque ele dominava toda a legislação, do ponto de vista da política jurídica e, claro, a sua correlação com a cultura, da América Latina e Caribe, americana e europeia. Então, quando chegava nas questões de direitos autorais, da correlação com tudo isso, com a globalização, era um tema do momento, então ele foi a estrela. Porque tem aquele papo, é muita burocracia, é muita burocracia. Não tem saída, porque é um regramento nacional. Esse é um papo furadíssimo, não é um papo galado. Então, não dá para ficar nessa, a gente tem que evoluir e discutir outros parâmetros. Ou se submete, ou não vai para o jogo com o poder público. Há essa crueldade. A lei parece que é feita, parece, para impedir o nosso trabalho. Seja do artista, seja do gestor, porque é complicado realmente. Isso eu reconheço, eu legitimo. Mas para mudar isso, é complexíssimo. Não é Natal que vai mudar. Isso tem que ser a nível federal. A gente está no estado de pacto federativo. Então, tem que mudar em nível federal, estadual e municipal. Então, eu acho, voltando aí a pergunta, para ser objetivo, da professora Isaura, ela que foi gestora também, figura, minha confreira lá na Academia de Letras. Também, exato. Ela, eu acho que o maior legado que a gente vai deixar é a consolidação de uma política de editais públicos. Ainda, eu acho que o maior legado que a gente vai deixar é a sua própria política de editais públicos. Ainda, eu acho que o maior legado que a gente vai deixar é Então, eu acho que o maior legado que a gente vai deixar é